A Expo fica sempre em polgo público pela criatividade dos expositores. Os estandes se transformam em belos cenários. E na véspera do evento o dia foi de correria. Neste ano a feira tem a participação de 52 empresas. Uma delas é a ICASA, que já está com quase tudo pronto para a exposição. O mais grosso do trabalho já foi. Agora é só arremates, é só teste de iluminação, essas coisas para deixar o estande funcionando redondinho. A ICASA, como sempre, começa a se programar uns dois a três meses antes. Nós iniciamos a montagem na sexta-feira passada para evitar aquela correria de última hora. Porque você quer deixar tudo pronto amanhã, antes do almoço, para que a parte da tarde fique tudo já preparado para a inauguração. Outra indústria que vai participar da feira é a Fiore. Os empresários contrataram uma arquiteta e prometem um espaço moderno e aconchegante. Hoje tem que deixar pronto a montagem do expositor da Fiore, porque logo, mais depois do almoço, o pessoal já vem colocar as louças aí, os vasos de flor, até a tardezinha tem que estar tudo pronto. E amanhã já é o coquetel, né? Amanhã é a noite, então é correria. Tem que acabar até a noite para deixar pronto. Os meninos estão montando o restante que falta ali, para não atrasar nada. A arquiteta desenvolveu o projeto, a estrutura do projeto, e a gente desenvolveu o projeto, a gente fabricou, fez a estrutura do chão, as paredes, os decks, a passarela que vai ter ali, a gente na parte de marcenaria, do móvel, né? E aí o restante é com eles, a louça, essas coisas já é deles, né? Que fabricam, a gente só desenvolve o projeto que a arquiteta projetou. A abertura da Expofica acontece nesta quinta-feira, com a realização de um coquetel para os convidados. A partir de sexta-feira, vai estar aberta a todo o público, entre as duas e meia da tarde e as dez e meia da noite. O valor do ingresso é dois reais. Durante a semana, também acontecem palestras gratuitas, direcionadas ao público. No dia 18 de julho, às 18h30, vantagens e oportunidades missão a China, Panamá e Estados Unidos. No dia 19 de julho, às 16h, a importância do marketing para a sua empresa. No dia 21 de julho, às 15h, garçom de boteco, sucesso do bom atendimento. E às 18h30, projeto empreender. No dia 22 de julho, às 15h, higiene e manipulação de alimentos. No dia 23 de julho, às 16h e 19h, BDMG, acesso ao crédito. No dia 25 de julho, às 19h30, tecnologia e evolução humana da empresa TOTOS. E no encerramento, às 19h30, a CIRA, vantagens e benefícios de ser um associado.